Ô, molecada, nós temos, a gente sabe que os políticos e homens públicos no Brasil, eles têm um ICI bastante elevado, né? Sim. Que é o que mesmo? O índice de coincidências incríveis. Isso, o índice de coincidências incríveis, coisas que só acontecem, assim, na área financeira, na área da broderagem bancária, na área, é coisa que só, aliás, ô, Bob, vamos tomar uma cerveja depois que eu tô com os boletos aqui, eu já falei hoje, mas você não disse assim ainda. Eu baixei uns aplicativos. É, é, exato. Você tá com o aplicativo baixado? Uns seis bancos. É, ô, vai, eita. Mas eu não tenho conto em todos, não. É só baixei. Vai ser uma farra, então, hein? Nossa, mal posso esperar. Oh, olha aqui. Porque o Flávio, por exemplo, ele tem lá os PM dele, né, que paga um boleto. E também tem encontros, que acontecem assim, quando você menos perto e fala, nossa, olha com quem eu me encontrei. E aí, veja você, eu passando por aqui, resolvi conversar aqui com a pessoa. Hum, do que é que eu estou falando? Tem muita gente se encontrando, Reinaldo. O encontro entre o ex-ministro Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck, em outubro, que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, não foi o único entre os dois. Segundo o site da Intercept Brasil, a relação entre eles vem pelo menos desde 2018. Uma reportagem publicada hoje aponta que eles se reuniram no dia 27 de abril de 2018. Moro havia... Para um pouquinho aí. Bom, para um pouquinho aí. Então, assim, sem informação para aqui, ele falou, ah, se encontraram no dia 27 de abril de 2018. Porque nós vamos ver, o Luciano tinha marcado lá um troço em Curitiba. Ah, já que eu estou aqui. Moro está aí. Ah, então vamos nos encontrar, né? Eu sou uma pessoa famosa, eu também sou uma pessoa famosa. Mas aí, claro que a data tem que... A data é especial. Vai lá, vai bem, continua. Moro havia decretado a prisão de Lula no dia 5 e o petista se entregou no dia 7, Reinaldo. Naquele dia 27 de abril de 2018, o Hulk tinha gravações do programa em Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba. Segundo o The Intercept, o apresentador da Globo foi ele quem solicitou uma sala reservada num restaurante chamado Vindouro, que fica a apenas 1,5 km de distância da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, onde Sérgio Moro ainda batia o ponto. Segundo o próprio ex-ministro, o encontro foi feito a pedido do Global e algo meramente social. E tem mesmo uma curiosidade. No dia do encontro, faltavam apenas três dias para que Luciano Huck decidisse se iria ou não participar da campanha presidencial. Coincidentes. Coincidentes. Faltavam três dias para decidir se ele participava ou não. Lula tinha sido preso fazia poucos dias, por ordem do Moro. E assim, estava claro que não iria nem participar da eleição, nem para poder andar pelo país e fazer campanha e não sei o que. E claro, com a prisão, um evento obviamente adverso para o PT e para qualquer um que fosse adversário do PT. E se o Luciano fosse candidato, evidentemente não seria com apoio do petismo. Olha aqui, eu já disse que as pessoas podem reivindicar cargos políticos, enfim, é livre. O Luciano tem plenos direitos políticos. Agora, ele era um pré-candidato à presidência da República e o Sérgio Moro ainda era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o cara que tinha acabado de decretar a prisão em razão da condenação em segunda instância, cabe a ele decretar a prisão como o juiz original da causa, tinha acabado praticamente de decretar a prisão do Lula, daquele que era a peça principal, evidentemente, de um dos partidos que depois disputaram o segundo turno. E o Haddad só disputou o segundo turno com transferência de voto do Lula, como ficou evidente. Então nós temos um pré-candidato à presidência se encontrando com o juiz que já estava fazendo política, que é o que ele fez desde sempre na 13ª Vara Federal de Curitiba. Como eu aponto, desde 2014, desde 2014, a despeito do que dizem alguns babacoides por aí. Ai, Reinaldo, você vai ficar contra a Lava Jato, cadê não sei o quê. Reinaldo, para o começo de conversa, eu não sou contra a Lava Jato, eu sou contra juiz fazendo o que não deve. Eu sou contra juiz que se comporta como político. Eu sou contra juiz que faz uso político de prisão preventiva. Eu sou contra investigação que não segue o devido processo legal. E, obviamente, esse tipo de convescote não fica bem. Agora se fala que eles querem se reunir de novo para ver um centro, quem sabe, não sei o quê e tal. Bom, aí todo mundo desconversou. Agora, bonito não fica. Não é mesmo?